Bom dia, Alex Santos, bom dia, Edpo Natan, bom dia, ouvintes do Interação 98. Estamos aqui nesta manhã de segunda-feira na Consigne Promotora de Crédito. Fica aqui na rua Cosme Ferreira Marques, ao lado da Maremóveis, aqui no centro de Santa Cruz, onde você, aposentado, pensionista do INSS, beneficiários do BPC Loas, pode realizar seu empréstimo com as menores taxas do mercado. Aqui na Consigne Promotora de Crédito possui os melhores bancos com as menores taxas do mercado. E quem pode trazer mais detalhes sobre os serviços oferecidos aqui na Consigne é o Serginho. A gente conversa com ele. Bom dia, Serginho. Bom dia, Rosiane. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Iniciamos hoje a primeira semana de agosto e nós já iniciamos, Rosiane, com a novidade aqui na Consigne, que é a campanha Agosto de Prêmios. Então, a gente, a campanha de julho, a campanha São Julhão de Prêmios acabou em julho, foi um sucesso. Estamos agora aí fazendo uma nova campanha, um novo modelo de campanha. Então, essa campanha serve para o aposentado e pensionista do INSS e o beneficiário do BPC Loas, com e sem representante legal. Muito bem. É novo mês, nova campanha, não é isso, Serginho? Uma vez, nova campanha, são novos brindes aqui, novos prêmios que nós temos aqui. São liquidificadores, ventiladores e batedeiros. Então, a campanha diz o quê? Que o aposentado ou pensionista do INSS, o beneficiário do BPC Loas, com e sem representante legal, que contratar o empréstimo a partir de R$ 18 mil, Rosiane, ele não é sorteio, tá? Ele vai ganhar o prêmio, ele vai escolher o prêmio e ganhar na hora, tá? Não é sorteio. Essa campanha é válida para todo mês de agosto. Gavião, pode até mostrar aqui os prêmios? Temos liquidificadores, batedeiras, ventiladores. E quem realizar seu empréstimo a partir de R$ 18 mil, não é isso, Serginho? R$ 18 mil. Então, aí, você é aposentado e pensionista do INSS, você que é recém-aposentado, você que aposentou recentemente e que não fez seu empréstimo ainda, um aposentado hoje, Rosiane, que ganhou um salário mínimo de R$ 1.412, ele pode fazer a contratação de empréstimo até R$ 24 mil, tá? Ele vem na Consigne, a gente tira todas as dúvidas, esse é o valor que o aposentado que recebe um salário mínimo pode fazer atualmente. Com relação ao novo valor liberado aí para os pensionistas do INSS? Isso mesmo, o valor liberado aí para o aposentado do INSS e pensionista é até R$ 24 mil, e agora eu baixo aqui para os beneficiários do BPC Loas, você que tem representante legal, você mãe que está ouvindo, que não fez seu empréstimo ainda, a Consigne, através dos melhores bancos, que está liberando o valor de até R$ 18 mil para o beneficiário do BPC Loas. Representante legal, você que está ouvindo agora, aproveite, você de Santa Cruz, de Jaçanã, de Tangará, de toda a região do Trairi, aproveite para fazer sua contratação e já receber, escolher seu prêmio na hora que na Consigne. Com relação ao recém-aposentado? O recém-aposentado aqui, eu vou passar a palavrinha aqui para a Emanuel. Sim, vamos conversar com a Emanuel. O recém-aposentado pode fazer seu empréstimo aqui na Consigne. Bom dia, Rosiane Rocha, bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, 98.3. É isso, agora vamos falar aí para os recém-aposentados e pensionistas do INSS. Você que recebeu sua cartinha de concessão em mãos, você que está em dúvida de onde realizar seu empréstimo, aqui na Consigne temos valor liberado para você de até R$ 24 mil. Então, você pode passar aqui, tomar aquele cafezinho conosco e tirar todas as suas dúvidas. Como a gente sempre fala, a gente sempre entrega a segunda via do contrato. Então, você é recém-aposentado, temos crédito liberado para você de até R$ 24 mil. E agora, nesse novo mês de agosto, você além de fazer esse empréstimo, as vantagens que só a Consigne tem, que só o Serginho tem aqui, você vai ganhar um prêmio na hora. Você vai vir aqui e você vai escolher um dos prêmios disponíveis. Então, você aí da zona rural, você aqui da zona urbana, aqui dos bairros de Santa Cruz, que está pensando onde realizar, pode vir aqui na Consigne, que eu tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha e fazer seu empréstimo aqui conosco. Com relação à portabilidade de crédito, Emanuel, pode fazer aqui na Consigne? Isso, agora a gente vai falar sobre a portabilidade de crédito. Você é aposentado e pensionista, que não possui mais margem, que está com sua margem zerada. Vou dar só um exemplo, você que pagou um ano e está querendo diminuir sua taxa de juros. Aqui na Consigne, a gente faz a portabilidade, sim, de crédito, reduzindo a taxa de juros, liberando um troco para você, que é o famoso troco, o valor liberado que a gente libera. E te dando diversas vantagens que, pessoalmente, você pode vir aqui conosco, tomar aquele cafezinho e receber esse valor liberado. Antecipação do FGTS também realiza aqui na Consigne? Isso, agora a gente vai falar para o trabalhador de carteira assinada, você que é trabalhador de carteira assinada, que está precisando de um dinheiro rápido, aqui na Consigne, via Pix, o pagamento, paguem até 20 minutinhos. E o melhor de tudo, não compromete a renda mensal do trabalhador. Não tem desconto. O desconto é lá no saldo do FGTS. Então, a linha de crédito aí que paga rápido e que você que não consulta o SPC Serasa também, outro detalhe importante aí, pode falar conosco que a gente vai fazer esse atendimento tanto de forma digital como de forma presencial nas três lojas. A Consigne Promotora tem o seu diferencial, não é isso, Emanuel? Isso, toda segunda a gente fala isso, os diferenciais aí, a experiência aí do Serginho, que tem mais de 25 anos de experiência bancária, o atendimento personalizado aqui nas nossas três unidades, que a gente entrega a segunda via do contrato, explicando sempre quando começa, quando termina, a explicação, a segurança, a credibilidade aí, são diversas coisas, porque empréstimo é coisa séria, a gente sempre fala isso. Então, na hora de realizar o seu empréstimo, pode vir aqui que a gente vai te oferecer as melhores vantagens, as melhores taxas de juros. Horário de funcionamento, endereço das consignas, funciona aqui em Santa Cruz, Tangará e Jaçanã, não é isso? O nosso horário de funcionamento, de 8h a meio-dia e das 14h às 17h, praticamente aí o dia inteiro atendendo, uma observação, esse mesmo horário de atendimento são nas três unidades, tá, pessoal? De segunda a sexta-feira. E os endereços, a consigne aqui em Santa Cruz fica localizada na rua Cosme Ferreira Marques, ao lado da Maremóveis, lá em Jaçanã. Atenção, você de Coronel Ezequiel e Jaçanã, que está ouvindo a rádio agora. Lá em Jaçanã, estamos localizados na rua Francisco de Paula, vizinho à Casa Lotérica, lá no posto de gasolina. Já estamos nesse endereço há aproximadamente cinco anos. E atenção, você de Tangará, que está nos ouvindo também, em Cidade Ciclo Vizinhas, estamos localizados lá na rua João Ataí de Mello, vizinho à Torre da Tim. Então, são esses nossos três endereços e eu quero te convidar aí para você vir realizar a sua operação de crédito e sair com dinheiro no bolso e, além de tudo, com um prêmio nesse mês de agosto. Aproveite e realize já o seu empréstimo. Obrigada, Manuel. Obrigada também, Serginho. Gente, eu quero, para a gente encerrar nosso flash de hoje, vocês estão convidados aí para comparecer nas três lojas e escolher seu prêmio. Não é sorteio. Vou ser de Tangará, de Santa Cruz e de Jaçanã. Faça já sua contratação e aproveite esses prêmios para todo mês de agosto. Muito bem. Obrigada, Serginho. Obrigada, Emanuel. Pois é, venha participar dessa campanha Agosto de Prêmios aqui da Consigne Promotora de Crédito. Fica aqui na rua Cosme Ferreira Marques, como eu já falei, aqui ao lado da Maremóveis, no centro da cidade. E venha, quem sabe, concorrer. Concorrer não, ganhar de cara. Quem faz o empréstimo a partir de R$ 18 mil já ganha um brinde que está aqui atrás da gente, aqui no cenário. Segue com vocês daí, meninos.